Salve galera do canal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o like e também se inscreve aí no canal nocaute, tá bom? Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho de uma notícia que saiu hoje envolvendo o Paulo Borrachinha, o Yoel Romero e também o Israel Adesanya, onde o Paulo Borrachinha meio que deu um conselho para o Israel Adesanya para ele não enfrentar o Yoel Romero, segundo o Borrachinha, o Adesanya não vence o Yoel Romero, ou seja, é muita areia para o caminhão do Adesanya. Essa reportagem está no site do Canal Combate, vou deixar o link da matéria aqui na descrição para quem quiser dar uma olhadinha, mas o Borrachinha nessa reportagem acabou comentando o seguinte, olha só o que ele falou. Eu não sei, entendeu? Pode lutar, pode não lutar, eu acho que o Adesanya não deveria lutar, deveria me aguardar para fazer essa luta, porque Romero vem de derrota, não é legal por outro lado, não tem ninguém na divisão para lutar com ele. Ele nocauteou, né? Bem, é isso, o que realmente eu acho, muita gente pode não concordar, mas vejo um monte de buracos de fraquezas no Adesanya, principalmente física. Ele deveria estar na categoria de baixo, o meio médio, para lutar contra mim, contra Romero, ele vai sofrer muitos golpes contundentes e acho que não tem resistência necessária para absorver. Eu respeito todo mundo que acha que ele é muito bom, eu acho que ele tem qualidades, mas não sobrevive ao Romero. Então, fecha aspas, foi o que colocou aqui então o brasileiro Paulo Borrachinha. Essa luta entre Romero e Adesanya, ela ainda não está confirmada. Eu já vi algumas pessoas colocando essa luta aqui como confirmada, ainda não está. Eu procurei aqui em diversos sites gringos, em vários sites aqui do Brasil, nenhum site bate o martelo dizendo que essa luta já está confirmada. Pode ser que amanhã ou daqui a pouco, depois que eu terminar a gravação desse vídeo, essa luta seja fechada. Realmente, o UFC está trabalhando para casar essa luta. Acredito que ela seja confirmada em breve, mas na minha opinião aqui, como o Borrachinha teve essa lesão, o UFC não deve ficar esperando tanto tempo pelo Borrachinha. Vai precisar fazer uma luta agora para o Adesanya também não ficar parado. O Adesanya é um cara que gosta de lutar várias vezes ao longo do ano, então, para ele ficar esperando até o mês de abril para enfrentar o Borrachinha, que é o prazo para o Borrachinha voltar, realmente ficaria um período muito longo parado o campeão. Então, a categoria travaria. A gente hoje não tem, tirando o Romero, tirando ali o Canoneer, a gente também não tem outro lutador ali que venha numa grande sequência de vitória. Então, eu não acho absurdo colocar o Romero. Eu não sou a favor de colocar nenhum lutador que esteja vindo de derrota para disputar o cinturão. Eu não sou a favor disso. Eu acho que o lutador, para ele disputar o cinturão, ele tem que ter ali uma sequência de vitórias dentro da categoria. E isso o Romero não tem. Nas últimas quatro, ele ganhou só uma luta. Então, ele não vem em um bom momento aí da sua carreira quando o quesito é vitória. Mas se a gente analisar até as derrotas do Romero, foram lutas apertadas. Ele fez duas lutas apertadas para o Robert Whitaker. Ele fez uma luta apertadíssima também aqui para o Paulo Borrachinha. Então, também a gente tem que olhar o que o cara fez dentro do octógono. É o mesmo caso que a gente tem agora aí do Aldo contra o Serrudo, que a gente já vai falar dessa notícia. Se a gente pegar a performance do Aldo contra o Moraes, ele perdeu a luta na decisão dos juízes, decisão dividida. Mas dentro do cage, muita gente viu vitória do Aldo. Então, não é tão absurdo assim você colocar um lutador que vem de uma derrota, uma derrota apertada. E dá um adversário para ele que esteja na sua frente no ranking. Mas você colocar já para disputar o cinturão, realmente gera um pouquinho aí de dúvida em quem gosta. De seguir o ranking, em quem gosta do mérito esportivo. Como eu falei, cara, eu adoraria ver Joel Romero contra a Adesanya, muito mais do que ver o Adesanya dando uma surra no canonê. Para mim, ele tira o canonê para nada. Ou Jack Hermeson, ou outro lutador que coloquem ali, que esteja hoje aí no top 5 da divisão. Talvez o Gastelon fosse uma luta legal para a Adesanya fazer uma revanche, mas o Gastelon também perdeu a última. Se ele tivesse vencido a luta ali diante do Darentil, eu não acharia absurdo colocar o Gastelon para uma revanche. Como o Robert Whitaker também vem de derrota, então não tem ninguém ali nesse momento. Essa é a grande verdade. Como o Borrachinha está lesionado, tem que colocar alguém agora. E se realmente for confirmado o Romero, é uma luta que a gente vai acompanhar atento. Já que o Borrachinha deu essa dica aí. O Adesanya não tem tanta resistência. E segundo o Borrachinha, não seria interessante aí para o Adesanya pegar o Romero. Se ele pega o Romero agora e perde, a gente nunca vai poder ver aí o Borrachinha enfrentando o Adesanya. E o Borrachinha quer muito essa luta contra o Adesanya. Então eu quero a opinião de vocês. Vocês concordam aí com o Borrachinha? Realmente o Adesanya deveria lutar na categoria de baixo? Eu acho que não, definitivamente não. Eu acho que o Adesanya tem porte físico até para lutar de meio pesado. Se ganhar um pouquinho de massa, tem condição de lutar no meio pesado. No meio médio, eu acho que o Adesanya já é bem magro para o peso médio. Imaginou com a altura do Adesanya, com a estatura física dele. Como é que ele ia bater esse peso no 7x7? Eu acho praticamente inviável, impossível do Adesanya chegar nessa categoria. Mas que de fato, uma coisa que o Borrachinha falou é que ele tem razão. O Adesanya, eu não sei como é que ele lidaria com os golpes na linha de cintura. Tanto do Borrachinha como do Romero, que são dois pegadores. Seriam lutas interessantes de acontecer. Então, deixe a opinião de vocês aí embaixo. Concordam ou discordam do Paulo Borrachinha? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho